Solange veio até a UPA do Jardim Novo Mundo para tomar a segunda dose da Pfizer. Ela tem marca passo, pertence aos grupos prioritários e por isso estava ansiosa para ser imunizada. Eu sei da importância de como é se vacinar, não só para mim, mas para toda a sociedade. As crianças precisam voltar para a escola, pais, alunos, todos. Então é muito bom mesmo, estou muito feliz em estar tomando essa segunda dose. Ela tomou as duas doses no mesmo lugar, mas isso pode mudar para algumas pessoas a partir de agora. A novidade é que devido a volta às aulas, as escolas que antes eram pontos de vacinação foram substituídas por centros religiosos e unidades de saúde. E quem tomou a primeira dose em algum desses antigos pontos não precisa se preocupar. O cronograma continua o mesmo, basta ficar atento à data e procurar qualquer ponto de vacinação. Independente do local que foi a primeira, ela pode fazer a segunda dose em qualquer outro local. Inclusive, mesmo antes de encerrar a vacinação nas escolas, a segunda dose geralmente era em outros postos. Então a gente pede que sempre confira no site da Prefeitura de Goiânia, que tem a lista de todos os locais onde são ofertadas as primeiras e as segundas doses. Os novos pontos de vacinação agora são Centro de Saúde da Família do Parque Santa Rita, CSF São Francisco, UPA Jardim Novo Mundo, Igreja de Cristo em Células, Paróquia Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Salão Comunitário Jesus Bom Pastor. Quem se vacinou com a AstraZeneca na Escola Municipal Bárbara de Souza Moraes, no Jardim Novo Mundo, por exemplo, pode procurar a UPA do setor, que substitui provisoriamente a escola. O Márcio tomou a primeira dose da vacina da Pfizer em outra unidade de saúde. Precisou tomar a segunda aqui, na UPA do Jardim Novo Mundo. Ele não precisou fazer o agendamento, já que aqui também aplica a mesma vacina. E não teve problema algum com isso? Não tive problema nenhum. Normal. Vacine-se para ter a mesma alegria de dever cumprido da Solange. Vem vacinar, vale a pena, não dói, é picadinho do amor e vem. Vale a pena.